Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelos canais do Ney Paulo de Tarso, nosso canal no YouTube, e um estudo do livro Depois da Morte, de Leão Denis. Vamos avançar para mais um capítulo, já também avançando para a conclusão da obra. Faltam poucos capítulos agora para que cheguemos ao fim, mas tem sido uma jornada muito rica ao longo de toda a obra, pelo menos para mim, espero para vocês também, e especialmente nessa última parte da obra, a quinta parte, que traz, digamos, o cerne moral do livro e também da doutrina espírita. Então, embora a gente tenha feito algumas interrupções em decorrência de outras demandas, temos podido retomar isso e seguir agora com mais sequência, tem sido muito proveitoso, até porque as ideias vão ficando mais frescas dos capítulos anteriores e a gente vai conseguindo fazer as devidas conexões. Para quem está começando agora, viu esse capítulo e descobriu a série agora, ela está aí toda disponível para vocês, a playlist inteira, no canal do Ney Paulo de Tarso, aqui no YouTube. Basta você ir lá na página inicial do canal e você já vai ver as séries lá, né? Nós temos várias playlists de várias séries que estão sendo conduzidas ou já foram conduzidas aqui no canal e tem uma delas chamada Depois da Morte. Para quem já está acompanhando, no último estudo, no último episódio, nós desenvolvemos o capítulo de número 53, que tratava sobre o estudo, a importância do estudo, os benefícios e os resultados positivos do estudo e o estudo vai estar diretamente ligado ao capítulo que nós vamos trabalhar hoje. Embora o estudo não seja, digamos assim, não resuma inteiramente o capítulo ou tema que nós vamos trabalhar hoje, ele é uma parte importante desse tema, que é a educação. Então, capítulo 54 da obra, a educação. Fazendo a conexão entre esse e o capítulo anterior, acho que é muito intuitivo para nós, muito direto, né? Esse contato entre os dois temas, porque o estudo está na base do processo educativo. Mas, de novo, frisamos, ele não resume integralmente o que seja o processo educativo. Aliás, um dos nossos principais equívocos é reduzir o conceito de educação apenas ao conceito de instrução. Então, na doutrina espírita, a gente vai ter uma visão bem mais abrangente de educação, bem mais integral do ser, de modo a não reduzir educação à instrução, ou à escola, ou aos livros que se lêem. Isso é parte também. Mas, são coisas distintas. A educação, ela engloba a instrução, mas ela é muito maior do que a instrução. Tanto é assim que, por exemplo, quando a gente vai ao livro Pensamento e Vida, que é outra série que iniciamos aí no canal, o Emmanuel vai ter, na sequência, dois capítulos. Capítulo 4 e capítulo 5. No 4, ele fala sobre instrução. No 5, ele fala sobre educação. De maneira muito similar ao que vimos aqui em Deni. No 53, ele falou sobre o estudo, portanto, instrução. No 54, ele fala sobre a educação. Como é dizer que a instrução, ela prepara, ela é parte do processo educativo, mas a educação, ela é maior. O próprio Kardec também, ao definir a educação, em O Livro dos Espíritos, basicamente, em dois comentários a questões no Livro dos Espíritos, ele trata desse assunto. Um comentário que é clássico, que está lá na questão de número 917, de O Livro dos Espíritos. Ele vai trabalhar essa ideia de educação. E outro comentário, que está lá numa questão que parece não ter muito a ver, está lá na parte da Lei de Trabalho, quando ele fala da velhice. Finalizando esse capítulo da Lei de Trabalho, na questão 685, ele traz também uma definição muito importante, muito central na doutrina espírita, sobre o que seria educação. Então, ele vai definir lá nessa questão 685, a educação como sendo a arte de formar os caracteres. Mais do que isso, o conjunto de hábitos adquiritos. Então, isso é muito importante. Educação é o conjunto de hábitos adquiritos. Passa, portanto, por uma renovação profunda do ser, nas bases da sua atuação, do seu agir no mundo. Se a gente lembrar, por exemplo, a conceituação mais filosófica da própria virtude, em Aristóteles e tal, em outros, o que é a virtude? É o bom hábito. São os bons hábitos. Então, construir virtude é construir bons hábitos. E esse é o grande fim, a finalidade maior da educação. Porque ao construir bons hábitos, eu estou formando os caracteres, eu estou transformando os caracteres. No caso, o espírito. Então, esse é o conceito de educação para Kardec, que ele vai desenvolver mais ainda, no outro comentário que nós mencionamos, lá a questão 917 de O Livro dos Espíritos, quando ele trata do egoísmo, ele fala da educação, justamente como essa chave principal para se combater, se vencer o egoísmo, ou os vícios. O que são os vícios? Dentro do conceito filosófico. Os maus hábitos. Se as virtudes são os bons hábitos, os vícios são os maus hábitos. Para vencer os vícios, eu preciso construir virtudes. Ou seja, substituir maus hábitos por bons hábitos. E isso passa pelo processo educativo, que vai envolver disciplina, que vai envolver sim instrução, eu preciso entender o que é preciso mudar, quais são as referências, quais os valores a incorporar. Depois, a disciplina do processo. Então, pais, mestres vão ajudar. Livros, mais educação. Sempre, na sua essência, acaba sendo um processo de auto-educação, porque envolve essa transformação fundamental do ser. Então, aqui a gente já faz essa correlação entre os dois capítulos, e vamos ver como que, então, Leandrini vai desenvolver isso ao longo do texto. Ele começa dizendo assim, já bem dentro do espírito do que nós comentamos nesta introdução. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Então, essa também é uma definição muito importante dentro da doutrina espírita e no próprio entendimento do evangelho que a doutrina espírita vai trazer. Lá no evangelho, a gente tem esse conceito de reino de Deus, ou esse conceito também de uma regeneração da criatura humana, do ser humano regenerado, que vem lá do evangelho, essas ideias de transformação, e que depois o espiritismo desenvolveria mais. Então, sempre na doutrina espírita nós vamos ver essa definição importante. Olha, o mundo regenerado, a transição planetária, a sociedade mais justa que esperamos, ou esse reino de Deus na Terra, passa primeiramente por essa construção no indivíduo, célula fundamental da sociedade. Passando também pela família, que seria essa segunda célula mais fundamental da sociedade, culminando, então, na sociedade. Por isso que o Cristo fala do reino de Deus que não vem com aparências exteriores. Ele vem com um trabalho interno que se traduz, então, depois na sociedade como um todo. Então, não dá para esperar o reino dos céus na Terra, isto é, na humanidade, nas sociedades, sem que antes esse reino esteja dentro das criaturas. Por isso também Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E o que seria esse conceito de reino de Deus para o Cristo? A expressão de todos os potenciais que a criatura traz em si, potenciais divinos que ela tem em germe, que estão ali latentes, e que ela precisa desenvolver, que ela precisa expressar. E isso é a regeneração, é um criar de uma nova criatura aos moldes divinos. Não está lá no Gênesis? A imagem e semelhança de Deus? Então, a educação é extrair esses potenciais divinos, revelá-los. Isso é muito interessante, porque a própria etimologia da palavra educação, que vem do latim, na conjunção de dois termos, ex, que é uma preposição, que significa para fora, e do cere, um verbo que significa liderar, conduzir, guiar. Então, olha só, educar é guiar, conduzir para fora. O quê? É ajudar a criatura a expressar, a trazer para fora, a revelar, a demonstrar, aquilo de mais divino, de mais nobre que ela tem em si, em termos de potenciais. O Emmanuel vai ter uma mensagem no livro Fonte Viva, muito interessante, capítulo 30, chamada Educa, e ela vai pegar bem esse cerne, essa essência do que seja o educar, o tirar para fora, o revelar o divino reino de Deus, que antes existia em potencial e que agora se manifesta, transformando a sociedade ao redor, mas começando no indivíduo. Então, qual o versículo que Emmanuel comenta para tratar de educação? Ele vai lá em Paulo, 1 Coríntios 3,16, quando Paulo diz assim, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é muito interessante que Emmanuel escolha esse versículo de Paulo para falar sobre educação? Qual a relação? Qual a relação? Exatamente essa que nós estamos descrevendo. Educar é revelar o divino na criatura. é desenvolver ao máximo seus potenciais como filho e herdeiro de Deus, é desenvolver esse reino de Deus em nós, a presença divina que se manifesta, transformando a criatura em primeira instância e depois o meio, a vida ao seu redor. Por isso, ele traz esse versículo de Paulo em torno dessa presença divina em nós, do templo de Deus que somos e tudo mais. E aí ele traz uma série de exemplos da natureza, a semente que guarda, digamos, o germe do tronco ou da árvore, o coração da terra que tem ali as melodias da fonte, o bloco de pedra que traz em potencial a obra-prima. Só que eu preciso desenvolver isso. A semente tem todo o potencial de vir a ser árvore, mas eu preciso trabalhar ali, regar, cultivar, cuidar para que da semente chegue-se a árvore. Também, a fonte que está lá na terra, o manancial, tem todo um potencial de auxílio, por exemplo, chegando a uma cidade, mas para isso eu preciso construir os aquedutos que levem essa água até a cidade. Da mesma forma, como dizia o Michelangelo, o anjo está lá preso, a obra-prima de estatuária está lá presa dentro do bloco de mármore, mas eu preciso do escopo, eu preciso do escultor para que ela se revele. Isso, esse processo de construir os recursos, de elaborar, digamos assim, os meios para que se revele esse potencial e ele se torne algo concreto, isso o Emmanuel vai definir como sendo educação. E aí, ao falar do Espírito, ele diz, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. então nós temos esse potencial divino e evoluir é revelá-lo cada vez mais. E o que faz isso? O processo educativo no transcurso dos milênios. Então vejam como esse conceito de educação ele é imensamente maior do que simplesmente ilustrar o cérebro, instruir. A instrução é um alimento desse processo, mas de modo algum é a finalidade, porque não é simplesmente iluminar aqui o raciocínio, é revelar todos os potenciais mais elevados do ser, do Espírito. Começando pelo sentimento, passando também pelo raciocínio, pelo pensamento ou naquilo que o Espiritismo vai nos falar muito, progresso intelectual e progresso moral são essas duas coisas que a gente precisa desenvolver. Então, aí ao comentar ali, concluindo a sua reflexão sobre a educação, ele coloca inclusive o título no imperativo, educa, então é o imperativo da vida, o processo educativo, porque é a própria lei de progresso, ele vai dizer assim, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude, educa e edificarás o paraíso na terra. Por quê? Porque edificando o paraíso interno, o céu interior das criaturas, o reino de Deus, isso há de se traduzir na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Eis para Emmanuel a definição de educação. Voltando aqui, Leão Denis, é toda a ideia que ele está desenvolvendo também. para uma sociedade nova, são necessários homens novos. E, à luz do evangelho, esse homem novo, essa criatura nova, será produzida, tendo como referência o Cristo. Paulo mesmo diria, quem está em Cristo, uma nova criatura é. Então, quando a gente fala de regeneração, à luz do Espiritismo, geralmente, não paramos para pensar nisso. O que é regeneração? Regenerar. Gerar de novo. Ou seja, eu vou produzir uma criatura, agora, com base em outras referências, em outros moldes. antes, o ser humano, ele era produto do quê? Das paixões, dos vícios predominantes, num tempo, num espaço, num contexto. Ele era um produto disso. Agora, a partir do momento que a luz do evangelho raiou na sua consciência, também, a compreensão das leis divinas, ele vai ser o produto, agora, desse novo horizonte de ideias, desse novo arcabouço de valores que ele recebeu. Isso é uma nova geração. a nova criatura que, por conseguinte, gera a nova sociedade. Então, a lei de progresso tem na base o processo educativo. Até mesmo em reinos anteriores à humanidade, como vimos lá na mensagem de Emmanuel, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Então, mesmo nos reinos anteriores, a vida vai se incumbindo de educar, aos poucos, aquela consciência ali em desenvolvimento. Ainda não dotada da plena razão, com uma inteligência incipiente, mas ali já há um processo educativo, pelas próprias vicissitudes da vida, pelas próprias leis de funcionamento da natureza. Então, já é uma visão bem geral, ampla, do que seja a educação à luz do Espiritismo. E aí, ele frisa também, nesse primeiro parágrafo, a importância dessa educação desde a infância, uma importância capital, porque a gente aprende também com a doutrina espírita que, que na infância, o Espírito está mais predisposto, mais maleável a essa reconstrução. Vamos dizer assim, temos aí uma questão clássica sobre isso em O Livro dos Espíritos, que é a questão 385, também a questão 383 de O Livro dos Espíritos. lá na questão 383, Kardec pergunta sobre a utilidade de se passar pela infância. A questão do esquecimento temporário, aquela, digamos, maior dependência do Espírito na infância e tal. Para que isso? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, respondem os Espíritos, o Espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Olha que fantástico. Então, ele é uma argila mais maleável. Daí a importância, gente, tão capital de, nessa fase, principalmente, mas ao longo de toda a vida, mas nessa fase, sobretudo, o Espírito de ser envolvido por uma psicosfera de valores, de exemplos, de ideias que o possa modelar nesse sentido. Não bastará somente as palavras, não bastarão somente os livros, aquilo que se fala, a instrução, é preciso que ele encontre uma psicosfera de impressões morais. Isso é muito interessante, recentemente até fizemos uma palestra sobre evangelho e construção familiar e ali recorremos a um texto de Kardec, quando ele ainda não era Kardec, quando ele era Rivail, com 24 anos, ele escreve uma obra com propostas para a melhoria da educação na França. E é muito impressionante vermos como que ali já temos o germe de Allan Kardec, os conceitos de educação que ele apresenta ali. Se você lê e falássemos assim, ó, é um texto de Kardec, você não duvidaria, porque parece já um Kardec espírita mesmo, mas era o jovem Rivail, com seus 24 anos, claro, muito moldado, influenciado por um grande educador, que foi Pestalozzi, mas ele trabalha quase que conceitos espíritas, porque ele fala que a chave da educação é o conjunto de impressões morais com que a criança será cercada. Então ele está falando não só das ideias que eu transmito, mas os exemplos que eu dou, as vibrações, digamos, os sentimentos que eu cultivo, aquilo cria uma atmosfera que será mais proveitosa ou não para esse processo educativo, as impressões morais nesse ser que está tão mais maleável no período da infância. Então é de importância capital envolver a mentalidade infantil, o coração ali do espírito nessa fase, com esses exemplos, com os valores do que é transcendente, do que seja divino. Não pensemos só nas melhores escolas do mundo para a formação do cidadão, do homem ou da mulher no mundo, pensemos na formação do espírito, pensemos em embalar esse espírito desde muito cedo no amor do Cristo, na verdade, na luz da verdade, no compromisso com o bem, na construção de virtudes, isso é o mais essencial. Os louros, brilhos, acadêmicos, intelectuais do mundo terão seu valor, às vezes um espírito tem uma tarefa mais específica nesse âmbito, mas quantos outros não saem do mundo como verdadeiros heróis sempre tenham tido a possibilidade de ilustrarem tanta inteligência, mas educaram-se porque construíram aquilo que permanece de fato, esses valores. Então, é de suma importância, é a principal função dos pais. Geralmente, os pais estão excessivamente preocupados com a provisão material, com essa formação da criatura no mundo e acabam se esquecendo dessa educação, dessa construção do espírito, guiando-o, conduzindo para Deus, tirando o melhor desse espírito para apresentá-lo a Deus. Então, é um dever extremamente importante e falaremos mais sobre isso quando tratarmos da missão da paternidade, da maternidade, aqui nos nossos estudos. bom, seguindo aqui, o Leandro vai dizer no próximo parágrafo, inclusive, dentro dessa mesma sequência aqui sobre a importância da educação junto à infância, ele vai dizer que não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Geralmente, quando se fala de educação no mundo, logo se pensa em escola. Sim, escola é parte, mas a educação primordial, aquela que será estruturante de tudo mais, ela sempre será no lar ou ali sob a tutela dos que estão mais diretamente responsáveis por aquele espírito na atual encarnação. Por isso, Leão Deni diz aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever, e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Porque o que que nós vemos no mundo? Muitos dos maiores cataclismos, não de ordem natural, mas social do mundo, muitos dos maiores dramas, das maiores mazelas morais da nossa sociedade, derivam de espíritos altamente intelectualizados, instruídos, às vezes com muitos diplomas, com muitos reconhecimentos, mas que deixam-se conduzir pelos vícios, pelo egoísmo, pelo interesse pessoal. Então, muitas das mazelas do mundo, que originariamente derivaram todas do egoísmo, derivam dessa ausência mais ampla de compreensão, ou de uma compreensão mais ampla do que seja educação. Inverte-se muito em instruir, mas não se prepara o ser para lidar com os maiores males do mundo, que são os vícios, a raiz de todos os males, os vícios. Por isso que Kardec vai tratar disso frontalmente, ele que foi um educador durante toda a sua vida, foi formado por um dos principais educadores do seu tempo, e mesmo da história da humanidade, que era pestalose. E aí lá na questão 917 de O Livro dos Espíritos, quando ele está tratando do egoísmo, sobre o qual os Espíritos já haviam falado muito, Kardec também, dizendo que era a raiz, a chaga principal de todos os males da humanidade, a raiz de todos os males, a chaga mais destrutiva e perniciosa da humanidade, Kardec pergunta, ou os Espíritos respondem, porque ele está indagando sobre o meio de destruir o egoísmo. E aí o Espírito que responde é o Fênanon, que fala, olha, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. E aí ele fala, o egoísmo se enfraquecerá a proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, com a compreensão que o Espiritismo os faculta também, do vosso estado futuro e tal. Inclusive, numa questão anterior aqui, que é a questão 914, Kardec pergunta também, olha, estando fundado o egoísmo no interesse pessoal, parece bem difícil de extirpá-lo. Chegaremos a consegui-lo? E aí os Espíritos respondem que à medida que o Espírito, que é a criatura humana, se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor ele vai dando às materiais e também seria necessária uma reforma das instituições humanas que entretêm, que alimentam esse egoísmo e que isso depende da educação. então eles colocam a educação como essa saída. E aí, em tratando disso, no comentário à questão 917, Kardec fala assim, a educação, olha só, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, convenientemente entendida, porque fala-se investir em educação nas sociedades, pensa-se só na escola. Sim, precisamos investir nas escolas, que sejam as melhores possíveis, com cada vez mais compreensão do que seja, de fato, o ministério, a tarefa das escolas, dos professores, mas muito pouco se fala dessa educação em sentido mais amplo. Ou talvez até se fale, mas não se investe de fato nisso. Não se valoriza a importância disso. Tem-se um certo relativismo quanto a isso. agora, ela, convenientemente entendida, ela é a chave do progresso moral, portanto, da vitória sobre o egoísmo. Quando se conhecer, prossegue ele, a arte de manejar os caracteres. Então, de novo, o conceito de que a educação é a arte de formar os caracteres. Como se conhece a de manejar as inteligências, então, manejar as inteligências a gente já tem desenvolvido mais enquanto sociedade. Agora, manejar os caracteres, sentimento e tal, quando se conseguir isso, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Da mesma maneira que eu, trabalhando ali no jardim, eu consigo ajeitar, digamos, aprumar as plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E é grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baixo conhecimento da ciência. Então, falar de educação precisa envolver esse aspecto moral, mas o mundo tem uma tendência muito grande ainda a resistir a esses aspectos mais morais, a um relativismo moral muito grande, a achar que a solução toda dos problemas da sociedade virá de cima para baixo, ou seja, dos processos políticos, das leis, mais do que propriamente da renovação do indivíduo. Então, essa questão da renovação do indivíduo sempre vai sendo deixada em segundo plano, depositando todas as esperanças nos processos de fora para dentro, sem que se analise a importância desse trabalho interior, de aprender a governar-se, como diz aqui Denis, conduzir-se como ser consciente, racional, especialmente com a compreensão da realidade espiritual, de que se é um espírito. Então, a educação, quando ela for convenientemente entendida para Kardec, ela vai envolver muito tato, ou seja, tato é sensibilidade, é o aspecto do sentimento, é a caridade, é a compreensão, muita experiência, então, preciso de experiência, de contato, de convivência, e profunda observação, aprender a discernir, a observar, a observar muito mais para falar com mais proveito, geralmente a gente quer falar muito, mas sem a devida observação, sem a pontualidade nas coisas, sem ser ali, sem conseguir alcançarmos o cerne das coisas, isso vale tanto para a educação, quando pensado ali no âmbito das escolas, como majoritariamente para a educação no âmbito do lar. Mais tato, ou seja, mais sensibilidade, caridade, mas também a justa dose de firmeza quando necessária, encontrar essa justa medida das coisas, isso é o tato, e menos arrobos, explosões, cóleras, agressividade, claro, muita experiência, ou seja, eu preciso de tempo de convivência, eu preciso também de estudo, eu preciso de saber o que eu preciso apresentar de referências maiores para os espíritos ali sobre a minha tutela, então eu preciso estudar e profunda observação, eu preciso conhecer, os meus filhos, eu preciso conviver num mundo moderno em que essa convivência fica cada vez mais estreita, em que se está no lar, mas se está muito distante, um do outro ali, em que estão sob o mesmo teto, mas parecem ilustres, desconhecidos, essa observação fica naturalmente muito prejudicada. Então veja como a gente precisa realmente entender, convenientemente entender, o que seja essa educação, que é então a chave do progresso moral, da renovação dos seres e como consequência das sociedades. Então muitos espíritos são lançados à vida, às vezes muito instruídos, há uma preocupação excessiva com essa instrução, com a formação do cidadão, do profissional, mas não do espírito. E aí ele vai ali, cheio de brilhos, de ornamentos, de recursos, de bens, de facilidades, de natureza exterior, mas completamente desprotegido do ponto de vista moral. E aí ele é tomado pelos arrastamentos do mundo, cede às paixões, ao prazer desequilibrado, à busca por poder a todo custo, pela fama, pelo prestígio, e assim o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, vão, de fato, escravizando e governando esses espíritos. Basta olhar a sociedade, os valores que estão mais cultivados, as metas que estão mais buscadas, o que é mais idolatrado, que se vê que muitos espíritos ainda estão nessa condição mesmo de cativos dos vícios. Ainda não é tão comum ver espíritos realmente educados em que o valor, em que a virtude sejam os motivos, os móveis primordiais das suas ações, da sua atuação, nas mais variadas esferas, seja na política, seja na própria educação, seja na vida profissional, enfim. é nisso que em que menos tem-se cuidado, diz Denis, presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes. essa questão do que brilha aos olhos que ainda define muito da nossa sociedade e muitas das vezes o que brilha aos olhos não é o que de fato representa a luz do espírito. Muitas vezes o que brilha aos olhos reflete a vaidade, a ilusão, ao passo que o que realmente é luz, por exemplo, a humildade, o perdão, a resignação, isso é taxado como fraqueza, é desprezível dentro do quadro de valores e referências da sociedade. Isso me faz recordar uma mensagem, uma das minhas preferidas em O Evangelho Segundo o Espiritismo do Espírito Adolfo, bispo de Argel, lá no capítulo 7 e tem 12, capítulo 7 que trata dos bem-aventurados os pobres em espírito, tem uma mensagem que é muito pertinente, muito descritiva da nossa sociedade moderna. Embora ela tenha sido trazida há tantos decênios já, há mais de 150 anos, ela é profundamente atual. E ele diz assim, em determinado momento dessa mensagem, por que é a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto de vossas adolações, ao passo que desdenhais o verdadeiro mérito na obscuridade? Então, o pai, a mãe, que estão ali no imenso sacrifício para conduzir a família, para educar os seus, uma vida de poucos recursos e tal, são esses que merecem o maior destaque, as maiores adolações, o maior incentivo na sociedade? São esses que estão na mídia, são esses que são perseguidos, são idolatrados, perseguidos no sentido aqui de seguidos, são esses? Óbvio que não. Em geral, as criaturas de maior destaque no mundo, seja pelo poder financeiro, seja pela fama ou prestígio, seja pela parte artística, são modelos assim de virtude e tal? Não. São mais exaltadas por quê? Não pelos valores morais, mas porque elas têm de posses, de brilho, de fama, de prestígio, daquilo que brilha e encanta os olhos, não daquilo que toca o coração. Vez por outra, tem um modelo de virtude que é exalçado pela sociedade. Em geral, só depois que ele já morreu é que se reconhece o valor. Mas alguns escapam a isso. Mas em geral, o verdadeiro mérito na obscuridade não recebe sequer um aplauso. não há reconhecimento porque os interesses são outros. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Os tapetes vermelhos da vida, os galarins da fama. Agora, o indivíduo lá, o mérito na obscuridade, o valor daquele que passa por uma vida de privações, mas não cede às tentações, mas permanece fiel à consciência, à nobreza de caráter, isso raras vezes se reconhece. Então, isso fala muito de uma sociedade, isso fala ainda muito dos valores que norteiam nossa sociedade. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo brilho exterior que apresentem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter se corrigirem de seus defeitos. Se isso é o que leva os pedestais aos pincos, não importa nada do aspecto moral, desde que eu tenha fama, desde que eu tenha títulos, desde que eu tenha nome ou recursos, então, estarei lá nos pedestais da sociedade, nos altares de culto idolátrico. Dar-se e o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em Andráus, ou seja, se o vício fosse fustigado, não importa se o indivíduo tem muito ou poucos recursos, o vício passa a ser desprezado, desconsiderado, ao passo que a virtude passa a ser exalçada como a verdadeira meta de todos nós. Claro que o vício vai ser olhado também com compaixão, com misericórdia, no sentido de não incentivar aquilo, mas também ajudar alguém a se libertar dos vícios. Agora, a virtude é que vai ser colocada nos pínculos, então, Cristo é a grande referência, o grande modelo, Sócrates, ou os outros tantos modelos de virtude que poderíamos aqui elencar. Mas, o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizei, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão e não acima de si mesmo. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. toda essa crise da sociedade que passa pela corrupção, que passa pelo hedonismo, que passa pelo materialismo, pelo egoísmo, no fim das contas, tudo isso revela o que vai ainda no coração, nas buscas, o que são as metas e objetivos principais da média geral dos espíritos. revela ainda a falta de educação, de uma educação convenientemente entendida, em que a meta primordial, então, será revelar o de divino, o mais nobre, manejar os caracteres em cada ser. Então, é um longo processo que temos, passando, inclusive, pela renovação das instituições também, que ainda exaltam esse tipo de coisas. na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Na escola, é até mais compreensível, porque a escola vai girar em torno mais de um desenvolvimento intelectual, social da criatura. Agora, na família, existir ainda essa negligência quanto aos futuros do ser, especialmente numa família já nutrida pelo conhecimento do evangelho e do espiritismo, você ter uma negligência quanto a essa educação mais ampla, mais voltada para a imortalidade, para o espírito, de fato, essa é uma negligência muito grave para quem já tem o conhecimento do evangelho e da doutrina espírita. Não voltar-se para a formação do espírito antes de mais nada é algo muito grave para aqueles que receberam essa incumbência e essa responsabilidade de tutelar em outros espíritos. Então, na escola é até compreensível que seja uma formação mais horizontal para as coisas do mundo, mais no âmbito do intelecto. Agora, na família não ter essa formação vertical do sentimento, da elevação de fato do espírito, de apresentar para ele os horizontes sublimes e mais elevados à que ele está destinado, isso é uma grave responsabilidade para aqueles que já receberam informações a esse respeito. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, a criança, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão num meio sensual e corrompido. Por isso que lá no livro Jesus no Lar, o mestre vai dizer, olha, a família, o lar, é o primeiro templo e a primeira escola da alma, a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, das portas do meu lar sairão para a vida comum, para a sociedade, espíritos, eu, em primeira instância, mas também aqueles que convêm comigo, especialmente aqueles que estão sob a minha tutela. O que eu estou exportando para a sociedade? Porque a sociedade, pelo que a gente leu aqui agora da mensagem, tem ainda muitos pontos a serem melhorados, muitos níveis de corrupção, de desequilíbrio, de desvios morais. Então, é um meio corrompido, é um meio problemático e os espíritos que sairão pela porta do meu lar vão interagir com esse meio. Se eles chegam lá desprevenidos, sem uma estruturação interna que os permita lidar com aquilo, não cedendo aquilo, mas renovando aquilo, apresentando outros modelos de vida, se eu não dou ele a isso, ele vai ser tomado por esse meio, vai ser moldado por isso. Agora, se eu o preparo por meio dos valores, por meio da exemplificação, dos testemunhos ali no âmbito do lar, ele chega lá com possibilidades não só de resistir às tentações, mas de ajudar os espíritos que ali estão a repensarem caminhos, a escolherem outras posturas, adotarem outros valores. É isso que Jesus quer dizer com o lar como o exportador de caracteres para a vida comum. Precisamos pensar que tipo de espíritos estamos ofertando à sociedade, aqueles que serão lá células, elementos de renovação ou mais uns, mais alguns que simplesmente serão incorporados nesse grande mar de uma sociedade ainda corrompida, ainda não amadurecida espiritualmente. Então, é muito importante pensarmos nisso, né? Paulo, na sua epístola aos romanos, ele falava assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, a fim de que saibais qual a boa e perfeita vontade de Deus. Por que eu trouxe essa fala de Paulo? Porque, se eu não trabalho o processo educativo, moral, espiritual, formando, de fato, o espírito, eu lanço a sociedade, ele vai ser pelo mundo conformado, ele vai conformar-se ao mundo. ele vai incorporar os valores que ainda predominam no mundo. Então, todo mundo pensa em si antes de pensar nos outros? Ótimo, então é isso. Então, o orgulho é o modo superante geral? Ótimo. Então, ele vai sendo conformado. Agora, se eu dou a ele meios de transformação interior, se eu dou a ele esses recursos para que o divino, os potenciais, as virtudes se revelem, se eu o conduzo nesse processo, lembrando lá a etimologia ex-ducere, se eu o conduzo para tirar, extrair de si o melhor, quando ele entrar na sociedade, ele não vai se conformar a ela, pelo contrário, ele vai ser ali o sal da terra, ele vai ser ali a luz do mundo, ele vai ser ali o elemento de renovação dessa mesma sociedade, como o Cristo foi, como os cristãos sinceros o foram, têm sido, os exemplos de virtude, porque eles não adotam o mesmo modo desoperante. Ah, todo mundo é egoísta? Ele vai e oferta a caridade. Ah, todo mundo se rege pela mentira? Ele vai e tem um compromisso com a verdade. Ah, todo mundo devolve na mesma moeda, acha que o perdão é uma fraqueza? Ele vai e demonstra o perdão e a indulgência. Então, ele está apresentando a outra face, ele não está se deixando conformar pelo mundo, mas pelo contrário, ele está apresentando ao mundo novos moldes. Então, essa é a influência do espírito educado no contexto social, onde ele estará inserido. por isso é tão importante. Aí ele fala, inclusive, no próximo parágrafo, na frase final aqui, que a moral da escola desprovida de uma sanção efetiva, sem um ideal verdadeiro, ela é estéreo e incapaz de reformar a sociedade, ou seja, uma moral baseada só no horizonte material, só no materialismo, sem envolver valores de transcendência, sem envolver a verdade da vida que gira em torno do espírito e da realidade espiritual. Essa moral, ela é muito frágil, porque falta ela a sanção, falta ela a compreensão de fato do que seja a vida, as finalidades últimas da vida. Educar um ser tendo por um horizonte só a matéria, como é que eu vou falar para ele, dentro do paradigma do materialismo, que ele tem que construir virtude, que ele precisa pensar no outro? Por quê? Para quê? Você não tem uma finalidade maior para isso? Se tudo se finda com o túmulo? Então, é uma moral baseada no materialismo apenas, no niilismo, essa é uma moral muito frágil, essa moral que vem só de um humanismo. O humanismo só consegue desenvolver alguma coisa quando ele puxa a seiva de valores transcendentes, de uma moral que seja transcendente. Senão, se eu estou em um paraíde de materialismo, uma consequência natural disso é hedonismo. Kardec fala muito disso. Se tudo termina com a morte, se não há uma finalidade maior para a vida, não tem razão de ser de fraternidade, caridade, humildade, qualquer virtude. O materialismo gera o hedonismo. O materialismo é irmão de leto, gêmeo, siamês, do egoísmo. se não há ressurreição de mortos, Paulo diria, comamos e bebamos porque morremos amanhã. Ou seja, se não há um sentido maior para a vida que dê suporte a essa moral, não há por que buscá-la. Por isso, o elemento espiritual é tão importante. Por isso, nós estamos vivendo o momento em que o paradigma do materialismo será convidado, enfim, a ceder terreno ao do espírito, ou do espiritualismo, os valores espirituais, a era do espírito que vai se afirmando e que dá sanção, de fato, à moral que vai sustentar a renovação das sociedades. Aí ele, no próximo parágrafo que começa, mais pueril ainda e tal, mais ou menos ali na metade ele vai dizer uma boa educação é rara às vezes obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil é preciso, às vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser suscetível. Então, na nossa sociedade tenta-se projetar, depositar essas responsabilidades inteiramente na escola e nos professores. E por mais que tenhamos ali inúmeros bons professores, ele não vai conseguir fazer um trabalho que perde a ascendência que só pai e mãe tem sobre aquele espírito, que ele não encarnou ali por acaso. Então, tente começar primeiramente nesse contexto da família e essa é a principal função, eu diria que a principal missão que um outro espírito pode receber, que um espírito pode receber na matéria é educar um outro espírito. Então, é a missão, de fato, da paternidade e da maternidade como está lá descrita para nós na questão 582 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se é uma missão e eles dizem que sem contestação possível, um grandíssimo dever que envolve mais do que se pensa as responsabilidades do ser humano quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Claro que aqui é uma espécie até de ironia dos espíritos, né? Então, tem muita gente preocupada com questões muito mais secundárias, eles usam aqui esse símbolo do jardim ou ganhar dinheiro, ficar conhecido, famoso e tal, do que a missão principal que tem conduzir aquele espírito formado. Então, muitos estão mais preocupados em juntar mais dinheiro a pretexto às vezes de dar mais recursos para aquele espírito mas esquecem de formar o espírito. E aí o que acontece? Esse espírito depois cai no mundo com muitos recursos mas sem qualquer formação moral e aí ele mergulha nas sombras. O resultado é muito mais pernicioso para aquele espírito porque os pais esqueceram-se dessa finalidade primordial e dessa ascendência toda especial que eles têm sobre o espírito dos filhos dentro da própria orientação da lei divina. Existem coisas âmbitos, dimensões dentro do filho que só o espírito do pai e da mãe vão conseguir alcançar por conta dessa ordenação que a sabedoria da vida estabeleceu. Então, sim, os mestres, os professores são muito importantes alguns, é claro, não estarão plenamente conscientes dos seus deveres mas não dá para depositar sobre eles as responsabilidades que competem fundamentalmente aos pais, à família ou aos tutores mais diretos do espírito reencarnado. No próximo parágrafo, o Leão Deni vem falando então dessa tarefa educativa que não necessariamente ela exige uma ciência profunda, ou seja, muito intelecto, formação intelectual, ela pede muito mais amorosidade, paciência, compreensão do que propriamente academicismo, do que propriamente louros de inteligência ou títulos e ele diz sobretudo é preciso nos lembrarmos de que esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Falando sobre essa questão da ciência ou da formação dentro do contexto educativo eu me lembro daquele debate, diálogo que certa feita estava ocorrendo ali em torno do Chico, alguns defendendo que para a evangelização infantil era preciso ter formação em pedagogia e tal e tal e aí perguntaram a Chico Chico, o que o Emmanuel acha? Ora, o Emmanuel está dizendo que para educar o espírito infantil ou as crianças é preciso amá-las. Então vejam só a profundidade da resposta do Emmanuel ele não está desprezando a formação mas ele está dizendo o amor é o recurso por excelência do processo educativo porque se eu tiver amor eu vou me mobilizar para me fazer o melhor no processo educativo então eu vou estudar também mas ele não centraliza o processo educativo na formação acadêmica ou intelectual o amor consegue mais prodígios educativos que no fundo é despertar no ser essencial e aprimorar-se do que propriamente o intelecto porque o amor é a luz é a luz divina e a luz ilumina dispensando os longos discursos está lá no livro Boa Nova capítulo 7 então eu preciso entender que o meu principal papel é ajudar aquele espírito a lembrar que ele está aqui para aprimorar-se é cativá-lo é contagiá-lo com esse anseio de fazer-se melhor vencer a si mesmo descobrir essa alegria maior que é a alegria de vencer-se que é o fruto mais saboroso da educação ou da alta educação a alegria de se fazer melhor e aí falando ainda dessa missão ele diz um pouquinho mais adiante com prâmula pois com amor mas com amor isento de fraqueza porque a feição demasiada está cheia de perigos então um amor lúcido não um amor que seja simples e pura condescendência passa a mão em todos os desvios ali do filho nunca estabelece uma disciplina claro não o processo de agressividade isso não se justifica mas uma firmeza educativa saber dizer o não nós nos recordamos daquele caso da Anacleta se não me falo a memória que está lá no livro Missionários da Luz no capítulo 12 quando André Luiz vê o caso dela e ela lamentando-se lá no mundo espiritual esperando uma próxima encarnação porque na anterior pelo excesso de condescendência de uma ternura desmedida ela havia colocado a perder os filhos acho que se não me engano quatro filhos que ela tinha que estavam em condições muito muito dolorosas no mundo espiritual porque durante a encarnação ela não soube ter ali uma firmeza educativa o excesso de ternura havia a perdida então é preciso ter um equilíbrio amor sim mas um amor visando a educação então não utilizar-se da agressividade da cólera das explosões mas saber ter também a devida firmeza a disciplina os não como parte essencial do processo educativo é o que o Denis está dizendo aqui afeição demasiada que vira quase um culto ao ser ali ao filho por exemplo não não pode sofrer nenhum revés nenhum não nenhuma disciplina aceita tudo e aí o espírito vai se tornando bem o oposto do que seria o resultado da educação então estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe de suas existências anteriores e apliquemos a desenvolver as boas isto é construir incentivar os bons hábitos virtudes e aniquilar as más ou seja identificar e trabalhar por remover os maus hábitos os vícios eis o processo educativo como o lavrador mesmo num campo que rega cultiva as boas árvores plantas mas que remove assim que identificadas as ervas daninhas aí no próximo parágrafo que ele fala desse que é um dos desafios da modernidade essa terceirização completa e total da educação não confieis vossos filhos a outra desde que não sejais a isso absolutamente coagidos então o mundo moderno tem aí as suas características questão de conciliar com o trabalho tudo mais mas a gente percebe que a gente vai ter que retificar muitas coisas nessa relação porque às vezes a gente dá excessivamente a essa busca e a esses afazeres do mundo atenção menosprezando esse tempo com a família esse processo educativo aí queremos terceirizar integralmente essa educação dos filhos quase não se convive com os filhos a pretexto de se ganhar mais recursos para manter esses mesmos filhos e aí você molda exteriormente esse ser você dá a ele recurso de natureza exterior mas não o prepara interiormente porque não houve convivência não houve questão de educação então muito cuidado nessa justa medida para não esquecermos a real finalidade do mundo do trabalho no mundo para que o trabalho não ultrapasse o seu o seu limiar de importância fazendo com que ele sobrepuge que ele deixe em segundo plano o principal trabalho que nos foi delegado que é de transformar de moldar aqueles espíritos e ele diz mais que a educação não deve ser mercenária então a educação ela precisa ter um ideal quando ela se torna simplesmente uma questão de recurso interesse material ela perde muito do ideal da sua alma do valor que deve nortear a educação então a educação não deve ser mercenária a gente tem que ter muito cuidado para com os interesses por detrás do processo educativo na sociedade como um todo ela deve ter como meta principal melhorar os seres melhorar a sociedade porque quando o dinheiro é a meta principal tanto se perde a escola quanto se perde o educador quanto se perde o pai que põe o filho ali para que ele seja bem sucedido materialmente ou seja não serve para ser o ideal da educação o interesse material tem que ser um ideal moral de melhoria é claro que nas relações do mundo vai ter ali alguma coisa envolvendo o recurso monetário mas fundamentalmente ela precisa estar associada a algo moral ainda nesse parágrafo mais para metade para frente ele diz estende ainda mais solicitude para com essa a educação da alma do que aquela que envolve o corpo o corpo consumir-se-á em breve e será sepultado no entanto a alma imortal resplandecendo pelos cuidados com que foi tratada pelos méritos adquiridos pelos progressos realizados viverá através dos tempos para vos abençoar e amar então não não demos que nós não venhamos a dar mais valor aquilo que define ornamenta o meu filho que eu esteja muito mais preocupado com a alma do meu filho tem até aquele livro do Emílio vossos filhos são espíritos vossos filhos não são essa personalidade só aí que você está vendo atentemos antes de mais nada para a alma a educação não é um projeto para esta encarnação eu estou educando meu filho para que nesta existência ele triunfe não a educação é algo que visa a imortalidade claro que ficaremos muito felizes nesta existência ele triunfar segundo os valores do espírito e não só conforme o mundo mas antes de mais nada lembremos estamos trabalhando pela alma pela imortalidade que começa aqui que passa por aqui mas é um projeto mais a longo prazo e essa educação como ele diz no início do próximo parágrafo baseada numa concepção exata da vida dessa vida vista para além simplesmente do túmulo essa vida que se expande ao infinito e à imortalidade é essa educação que transformará a face do mundo então veja quantos elementos de contribuição a doutrina espírita em revelando as leis espirituais e morais da vida tem a trazer para o processo educativo a educação entendida à luz do espiritismo ela é completamente diferente da educação somente à luz dos valores e referências horizontes do mundo ela traz uma visão integral do ser reconhecendo inclusive em primeira instância que aquele ser já viveu outras vezes que ele não é uma folha simplesmente em branco que ele tem uma trajetória tem tendências e etc e que ele há de viver muitas vezes que nós estamos ali voltados apenas à formação do cidadão mas mais do que isso do ser humano de bem esse é o grande objetivo da educação do espírito lúcido e luminoso então há de ser à medida que essa era do espírito for cada vez mais se consolidando no mundo há de ser uma nova educação integralmente renovada em seus fundamentos primordiais e aí no último parágrafo ele então diz todas as chagas morais são provenientes da má educação como a gente viu aqui os vícios maus hábitos são a ausência da educação porque a educação é o conjunto dos bons hábitos portanto das virtudes reformá-la colocá-la sobre novas bases e é o que o espiritismo está propondo a base do espírito agora traria à humanidade consequências inestimáveis porque a gente vê os frutos tão valiosos que um espírito educado produz verdadeiramente educado então se olha para um Chico Xavier foi um espírito que não teve tanta instrução não teve nenhum diploma não teve tanta ilustração intelectual no entanto temos ali um espírito educado e olha quantos frutos da divó ele produziu a sociedade agora imagina mais e mais espíritos educados verdadeiramente educados em que a inteligência está a serviço do sentimento ou é conduzida pelo amor o Emmanuel tem uma definição que ele vai dizer educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração então imagina quanto mais e mais espíritos educados tivermos produzindo tantos frutos quanto um Chico Xavier Eurípides Barçalufo produziram eis as consequências incalculáveis inestimáveis desse trabalho de renovação da educação e de aplicação dessa verdadeira educação instruamos a juventude esclareçamos sua inteligência mas antes de tudo falemos ao seu coração ensinemos-lhes a despojar-se de suas imperfeições porque a ciência destituída do sentimento já dizia Paulo pode simplesmente inchar então tem uma sensação de grandeza mas é o balão que cedo ou tarde há de murchar agora a ciência quando orientada pelo amor a ciência incha diria Paulo mas o amor edifica quando a ciência estiver a serviço do amor eis então os prodígios de luz e de progresso que nós veremos quando o intelecto quando as imensas possibilidades da inteligência humana estiverem sempre orientadas pelo amor pela caridade pelo interesse pelo bem comum e não simplesmente a serviço das paixões de egoísmo e das vaidades humanas eis a importância fundamental da educação eis o trabalho de renovação da educação que vem sendo desenvolvido pela contribuição espírita pela compreensão das leis espirituais da vida Kardec seguindo os passos de Pestalozzi foi um dos grandes renovadores renovadores do processo educativo no mundo ainda não tão assim compreendido pela maioria da humanidade das sociedades mas virá o tempo em que seu trabalho como grande educador que foi será devidamente reconhecido nós espíritas já temos reconhecido o seu imenso valor trabalhamos portanto por isso educando-nos em primeira instância para que tenhamos meios também de contribuir na educação no despertamento das outras criaturas para a finalidade maior da vida revelar o divino em nós como nos ensinou o Emmanuel então ficamos por aqui em mais esse capítulo esperamos que as reflexões tenham sido úteis e esperamos vocês para o próximo capítulo na sequência aqui de nossos estudos um grande abraço para todos e até lá tchau